Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou apresentar uma linha indispensável quando o assunto é geração de energia, seja no trabalho profissional ou nos melhores momentos de lazer. Os geradores a combustão da Vonder garantem força, potência e mobilidade para assegurar a energia que não pode faltar em sua obra, comércio, indústria ou mesmo em chácaras e tantas outras aplicações do nosso dia a dia. Nossa linha é uma das mais completas do mercado, com modelos a gasolina e agora também com os novos geradores a diesel. Acompanhe com a gente! Os geradores Vonder são de fácil funcionamento, podendo acionar motores ou ferramentas elétricas, como furadeiras, marteletes, lixadeiras, betoneiras e muito mais. São ideais para locais onde as fontes de energia são de difícil acesso e o trabalho tem que continuar. Contamos com 4 modelos de geradores a gasolina e mais 2 modelos de geradores a diesel. Todos eles são produzidos com tecnologia de ponta, garantindo máquinas robustas e de elevada performance para diferentes aplicações profissionais e industriais. Possui um painel funcional, voltímetro e disjuntor, tanque com indicador de nível de combustível, além do sistema AVR, que evita picos de tensão. Usando diesel como combustível, os modelos GDV 5500 e GDV 39600 são ideais para trabalhos intensos, que exigem força e potência para levar energia a inúmeras necessidades. Ambos possuem motor 4 tempos refrigerado a ar e necessitam da bateria para acionamento e completo funcionamento. Equipamentos realmente potentes e com excelente autonomia, atendendo as mais diversas necessidades, pois contam com 3 tomadas de saída que ampliam as possibilidades de uso em atividades profissionais e industriais. O GDV 5500 conta ainda com entrada para painel de automação, que quando ligado ao quadro elétrico de residências, comércio ou indústria, aciona automaticamente o gerador em caso de queda de energia, ou seja, muito mais praticidade e com o desempenho que você precisa em casos de emergência. Na linha de geradores a gasolina Wonder, o GDV 7100 é o mais robusto. Com motor 4 tempos, conta com sistema de partida manual retrático, com opção para partida elétrica, bastando apenas conectar a bateria. Possui ainda 3 tomadas de saída, que o torna versátil e muito funcional, indispensável para quem trabalha com máquinas e equipamentos elétricos. Sua potência máxima é de 7,1 kVA e autonomia aproximada entre 6 horas e meia e 9 horas de trabalho, dependendo do consumo de energia utilizada. Temos ainda mais 3 modelos de geradores a gasolina com motor 4 tempos e partida manual retrátil. O GDV 6000, com potência máxima de 6 kVA e que também possui 3 tomadas de saída. O GDV 3100, com potência máxima de 3,1 kVA e com duas tomadas de saída. E o GDV 1000, disponível em dois modelos com uma tomada de saída de 127 ou 220 volts padrão brasileiro. Mais leve e compacto, tem potência de 1 kVA e autonomia aproximada de 7 a 10 horas. É importante destacar que a autonomia do produto depende do consumo de energia utilizada. Na hora de usar o gerador, é preciso verificar se todos os equipamentos alimentados não excedem a capacidade de fornecimento de energia. Essa dica é muito importante. Assim, é possível ligar várias máquinas simultaneamente num único gerador e aproveitar ao máximo a performance do seu equipamento. Viu só como os geradores a combustão da Vonder garantem muito mais força para o seu trabalho? Você já sabe, mas vale lembrar. Você encontra os produtos Vonder nos principais revendedores de todo o Brasil. Viu só como os geradores a mais força para o seu trabalho?